E ela começa a frequentar muito as corridas, ela começa a vê-lo correr em todos os lugares, até que eles vão ter um relacionamento. E esse relacionamento começa de uma maneira muito discreta e até ardilosa dela, porque ela leva a filha dela nas viagens para poder justificar que ela está indo viajar, ela fala que vai na casa de uma amiga e ela leva a menina. E o ciclismo tinha um pouco disso, aqueles caras viajavam muito e às vezes rolava alguma coisa que ninguém dava muita bola e aquilo morria. Só que nesse caso não, a coisa foi crescendo, ela foi aparecendo, etc. Até que chega em 1953, quando Fausto Coppi finalmente consegue ganhar o campeonato mundial, era o último título que faltava. E, curiosamente, com a mulher dele não estava na época lá, quem aparece ao lado dele naquelas premiações, etc. E para quem ele entrega as flores de campeão mundial é justamente Julia Eukini.